Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Todo lugar, a gente sabe que o tráfico tá em todo lugar, tá nas escolas, tá nos trabalhos, né, disfarçadamente o camarada abre ali uma vendinha e finge que tá vendendo alguma coisa, mas o que sustenta ali é o tráfico, infelizmente, todos os lugares da cidade tem traficante instalado, é um trabalho que tem que ser feito, meu amigo, é políticas públicas, entendeu? Mas olha só, o tráfico de drogas, dá nisso, Leandro, Leandro, tu tá sabendo o que tá acontecendo? Os camaradas agora tão decepando mão, minha gente, isso aconteceu lá na Zona Leste durante uma briga, neste fim de semana, três pessoas ficaram feridas e uma delas, meu povo, teve a mão decepada a golpe de terçado, quem foi lá e conferiu tudo foi o repórter Juliano Couto que traz pra gente na tela do Namira. É isso mesmo, toda a briga aconteceu entre o Jonas e o Elias, na verdade o Elias foi tomar satisfação com o Jonas, de acordo com as informações da polícia, o Jonas estaria recrutando aí um parente do Elias pro tráfico de drogas e acabou que ele foi tomar satisfação e aí ambos estavam armados com o Tessados, acabou que durante aquela briga lá, um adolescente conhecido dos dois, chegou pra apartar a situação, pra apartar a briga ali e acabou também sendo ferido. Agora o Jonas que causou toda essa situação e de acordo com a polícia recrutando jovens pro tráfico de drogas, ele ficou sem uma parte do membro, a mão dele foi decepada, conforme você vê aí nas imagens. Ele foi levado ainda ao hospital e pronto-socorro Platão Araújo, lá na zona leste da cidade de Manaus, mas de acordo com a equipe médica, devido a demora até ele chegar ao local, ali ao Platão Araújo, a unidade hospitalar, não foi possível fazer aí o implante da mão. As imagens são bem chocantes. O adolescente também ficou ferido com um golpe de terçado no braço e também na cabeça. O Elias também ficou ferido. Os três ficaram lá internados no hospital Platão Araújo. O adolescente já foi liberado, mas o Elias e o Jonas continuam ainda internados em observação. Volto ao estúdio. Obrigado aí, Juliano. Conta isso que dá, minha gente. A gente avisa sempre aqui que os criminosos, pessoal de facção criminosa, traficante, ladrão, tudo quanto é bandidagem aí, o que eles fazem? Eles recrutam jovens ainda na adolescência, que é de fácil, né, de fácil diálogo e é muito fácil entrar na cabeça desses jovens. Aí o que eles fazem? Recrutam gente de 12, 13, 14, 15 anos pra entrar no mundo da criminalidade. Só que o que aconteceu? O camarada aí não aceitou. Percebeu que estavam aliciando ali o sobrinho. E aí o que aconteceu? Foi lá tirar satisfações e acabou aí tendo a mão decepada. Três pessoas ficaram feridas com um golpe de terçado, minha gente. Isso não é brincadeira. É o que tá acontecendo em Manaus, é o que tá acontecendo no interior. É gente brigando entre si aí por conta da maldita da droga. Infelizmente é isso que tá acontecendo. Entendeu, Valdir? O camarada perdeu a mão porque foi tirar satisfação. É Luiz, eu tô com muita dó dele porque tu foi recrutar uma criança e perdeu uma mão. Eu estou morrendo de dó de ti, meu amigo. Vai recrutar criança pro crime? Pro tráfico de drogas? Infelizmente só foi uma mão. Eu não posso pedir aqui porque o meu diretor fala que a apologia é o crime, né? Se pedir as duas mãos, se pedir a cabeça. Mas foi uma mão. E eu não pedi antes não, hein, diretor? Eu não pedi nada disso não, mas o cara deu lá. Foi uma mão infeliz. Agora tu vai pagar, tu vai saber o que é bom. Quantas famílias sofrem quando perde seus filhos no tráfico de drogas? E tu vai lá recrutar uma criança. Tá aí pra ti, era isso que tu queria? Sorte tua ainda que não continua com uma. Tá? Sorte tua. Então, diretor, quem é que tá nos acompanhando, diretor? Pelo Facebook, que você acabou de falar, que eu esqueci. É a Leila. A Leila de onde, diretor? Leila do Nova Vitória. Obrigado, Leila. Obrigado a todos aí do Nova Vitória que nos acompanha sempre aí. Obrigado pela audiência. E também continua aí nos acompanhando no seu olho. Tem terça, quarta, domingo? Domingo também. Por que domingo? Porque tu pode refrisar o que tu não assistiu no decorrer da semana, Luiz. Mas antes de eu passar pra massa, antes de eu passar pro Luiz, ter um beijo todo especial pra Gabi do Tancredo Neves. A Gabi esteve lá sábado, lá quando eu fui participar do campeonato amazonense de jiu-jitsu. Infelizmente o Valdir levou um couro. Mas eu estou treinando e vou recuperar essa surra aí que eu levei, hein? Agora, Luiz, tá na hora de chamar ela? Tá na hora de chamar a massa, mas antes quero me despedir de você, que nos permitiu entrar na sua casa. Obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pro pessoal da Zona Norte, Sul, Leste e Oeste. Todo mundo acompanhando pra Galamira. Agora, olha só, fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na mira. Márcia Lasmar, bom dia, Márcia. A semana começando. E que jardim é esse, hein, minha amiga? Florzinhas, né? Que soltou toda florida pra começar a segunda-feira bem-humorada. E aí, Valdir, tudo bem? Tudo bem, Márcia. Como foi teu fim de semana? Foi tudo ótimo, né? A gente comeu chocolate, aquela história toda. Feliz Páscoa pra vocês, tá? Porque hoje o segundo ainda tá valendo. Um beijo. Até amanhã, gente. Tchau, querida. Até amanhã.